Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike e bem-vindos a mais um vídeo do canal E desta vez estamos aqui de volta no Mega Showdown Pra gente ter mais uma batalha épica aqui, né? E desta vez pessoal, foi uma sugestão de inscrito E a gente vai ter o que aqui? Zygarde vs. Dialga Vai ser muito louco E Zygarde Shines, é um dos pokémons que eu consigo miguar com ataques, né? A galera fica me perguntando aí direto como é que faz pra colocar ataque Eu posso dizer pra vocês que alguns pokémons eu não consigo colocar ataque Então, né? A gente tem que ter certa paciência pra montar os times Eu sempre tô vendo o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer Mas mesmo assim, gente, muito, muito obrigado mesmo Pela sugestão de vocês, sempre tá mandando aí dicas do que tá fazendo De qual time escolher, de qual pokémon tá colocando e tudo mais Então tudo isso é muito, muito satisfatório pra mim Porque vocês tão aí comentando sempre, não é mesmo? Mas é o seguinte, bora lá, a gente vai ter que dar os salvos de hoje E mostrar a equipe de hoje também aqui, né? Eu não deixei pra fazer aí a escolha do pokémon ali, né? Além do sorteio, porque, pessoal, vai dar muito trampo Na moral, pra colocar aqui Eu sempre tá colocando o nome do pokémon E tá fazendo o sorteio E tem que ter esse pokémon já aqui com os ataques Isso dá muito trabalho, muito trabalho mesmo Eu fiz, não Deixa do jeito que tá, tá dando certo Bora só escolher um pokémon aqui Que vai ser o meu semi-lendário, né? Até vi que eu tô sem querer com... Eu tava com o criativo ligado, mas tudo bem Já tirei aqui E o que a gente tem aqui pra hoje? Deixa eu ver, deixa eu ver O meu pokémon, pseudo-lendário, vai ser um... Ô louco, Hydreigon Mano, Hydreigon é louco, velho Deixa eu pegar aqui ele rapidinho Ele tá aqui Cadê Hydreigon? Aqui, velho Estreando comigo o meu Hydreigonzão aqui, velho Louco demais Mano, ó o bichão Bicho gigante Na moral, time muito bacana Hoje a gente tá com o Hydreigon E com o Zyger De tanto Todos os dois pokémons aí Tipo dragão, né? E ambos estreantes comigo E agora bora lá pros salves Galera, eu tô vendo que vocês estão dando bastante like Eu tô vendo que a galera Fica meio com raiva Porque não apareceu no vídeo Gente, paciência São os 5 inscritos escolhidos Geralmente eu pego a galera Que comentou primeiro aqui no canal, né? Então eu sempre tô vendo isso Ou a minha questão também De dar prioridade É na galera que pede salve lá pelo Twitter E que acabou de seguir lá, né? Eu sempre tô vendo esses dois aí Esses esquisitos aí pra gente Mas bora lá Bora pro salve de hoje De subir aqui na minha escada invisível Que agora a gente der A gente passou daquela mendigagem antiga E o primeiro salve de hoje Vai pro Arthur Virginia O segundo pro John Jones O terceiro pro Pedro Emanuel O quarto pro Enzo Tributino Acho que é assim que se fala o nome dele E o quinto vai pro Kaique Vidal Muito obrigado a vocês aí Que tá sempre pedindo salve Galera, se você não apareceu Como eu já falei Paciência Porque é só continuar mandando aí Eu sempre tô vendo Eu também tô vendo De outros vídeos antigos Que eu já postei aqui Do Mega Showdown E de vez em quando Quando eu vejo que passou alguém Sem pedir tudinho Eu pego e coloco aqui no meio E é isso, pessoal Bora lá Bora pra batalha de hoje Que tá épica demais Primeiramente Aquela tradição da gente, né? Mostrar os pokémons Que a gente tem aqui Bora lá Deixa eu mostrar Começando por quem A gente tem aqui O Zygadizão, velho Muito louco Ele é meio achatado Uma cobra meio achatada aqui, né? É, mas quando ele tá andando Ele fica bacana, gente Quando ele tá andando Fica bacaninha Só é ruim quando ele tá parado Que ele, né? Fica meio achatado no meio Coitado Eu gosto de dizer Que ele passou um caminhão Aqui por lá Por cima dele Atropelou Coitado, né? Mas tá muito bonito, gente É o modelo original Da Game Freak, né? Então não tem nem Que contestar dele Aí segundo A gente tem aqui Infernape Que velho Quem viu o trailer Viu que Infernape Tá bonito pra caramba A gente vê logo O meu segundo pokémon O terceiro pokémon aqui, né? Vai ser um Alakazam, velho Louco demais Eu queria muito usar a Mega Evolução dele Como eu já falei outras vezes Eu não consigo usar Mega Evoluções Isso é uma tristeza aqui, né? Mas a gente vai levando Ah, é bom demais Quando você pega um pokémon E o coitado Veio pequenininho, gente É muito bacana isso E temos um Drapion aqui Muito pequenininho Deixa eu ver Até que eu não me movi dele Que eu não me lembro De eu ter mexido no move dele, né? Ah, tá ok Tá ok E a galera que me pergunta Como é fácil pra ter alguns pokémons Com movimento, pessoal Eu geralmente trago Da versão da 1.10 pra cá Eu copio lá meus arquivos De pokémon E trago pra cá E é o jeito que eu faço, né? É um trampo da mil Pra fazer isso E agora tem o Suicune Mano Suicunezão aqui Louco demais Tá bacaninha Meu primeiro Acho que é a primeira vez Que eu uso ele Dos Cães Lendários, né? E por último Como vocês já viram Meu Drapion Meu Hydreigon aí Eu não sei nem Que esse Hydreigon tá Na moral Eu não me lembro De eu ter mexido Trace Giga Impact Headbutt Dragon Pulse É, dá pra se usar Dá pra se usar Mas bora de Suicune Lá pro ginásio, né? Velho, muito loucão Isso aqui Será que eu passo aqui? Passo não Ok Caramba, meus tênis foram destruídos Agora, ok, né? Coitado de mim Agora bora pra lá E olha só o que a gente vai enfrentar A gente vai enfrentar o Dialga Mano, muito louco Isso aqui E olha só O cenário que a gente tem aqui hoje Representando lá o tempo As ruínas, né? Muito bacana Como treinadores aqui Secundários Eu coloquei os Grunts da Galactic Não tava com muita criatividade Pra outros aqui E essa aqui, gente Vai ser uma batalha sequencial Primeiro a gente começa aqui Contra o Lucas E o Dialga Depois a gente vai vir com a Dau E o Palkia E por último Aquele outro lá Que agora eu esqueci o nome E o Giratina Vai ser bem louco E eu quero que vocês deem sugestão Que qual Pokémon dos adversários Tanto pra Giratina Quanto pra o Palkia, né? Por hoje eu escolhi o Zygarde Que já tinha sido uma sugestão Há muito tempo Então bora lá, né? Começando aqui Vamos mandar aqui Vamos mandar o Ferneipe Contra esse carinha aqui Da T-Galactic Beleza E ele mandou logo Ok, uma Miss Magius Ok Miss Magius É tipo fantasma Eu vou mandar um Flare Blitz nela Boa, gente Tchau Limpamos ela Ele mandou um Gabite Segunda vez que o Gabite aparece Vamos mandar um Sony Edge nele Boa Brick Break Será que o Focus Blast Vai dar um bom dono nele? Agora não me lembro Não, não Não deu um bom dono Flare Blitz Provavelmente É, morremos Ok, vamos mostrar o Suicune aqui Boladão Ice Bizão aqui nele Que é o único Pokémon que eu tinha Com um golpe de gelo Beleza E vamos lá Outro Ice Beanzinho aqui Show Mano, esse bicho agora vai ter o que? Vamos dar um Farseid nele Acho que é Farseid ou Farseid Agora não me lembro como é que se diz Scout, vai Bom, acho que mais um A gente consegue vencer Ele tá mandando Dark Pulse A gente tá aguentando bem Hydro Pup Boa Passamos por mais um Ganhamos Fox Estes E Life Orb Beleza E agora a gente vai mandar o que aqui? Vamos começar com Alakazan Contra esse carinha aqui Bora Ele mandou um Rockrow E se eu não me engano Tipo Dark tem desvantagem de encontrar Psyc Que eu acho que eu tô falando besteira Se pá É, tô falando besteira É o contrário Então, bora lá Suicunezão Ice Bean Boa Já tirou uma boa quantidade de vida dele Ice Bean de novo Xablau Já matamos o bichinho E a gente tem o Drifflin Drifflin Que eu descobri no canal Que a galera tem uma Tem uma panca de galera Que é fã desse Pokémon Na moral Ice Beanzão nele Boa Ice Bean de novo Desvantagem por ele Ser tempo voador, né A gente pega aqui o que? A gente tem o Vibravo Vamos mandar um Scout no Vibravo Boa Scout de novo Xablau Ganhamos aqui alguns golpes Eu não vou utilizar o Shastafe Porque eu não sei utilizar direito ele, gente Eu sou um abogado pra usar esse Esse round item E agora, pessoal Bora pra batalha louca Ali contra o Lucas, né Que ele vai ter o Dialga dele Mano, vai ser louco demais isso Vou mandar o Life Orb Pra esse bichinho aqui Fox 7 Vai pra tu E Fox Band Vou mandar do Hydragon Acho que vai ser ok isso Na minha mente Tava direito Desse jeito que eu tinha pensado Mas bora lá, né Mano Zygarde versus Dialga Vai ser muito louco aqui E uma novidade O carinha agora Não vai ter um segundo lendário Ele vai ter uma mega evolução A partir de agora, né E a primeira mega evolução Que a gente vai ter aqui hoje Vai ser uma que vocês já viram No canal bastante Que é o Lucario O Mega Lucario, né Vai ser o dele aí Já que eu não posso usar Pelo menos o meu adversário vai usar Com gosto Então bora lá Zygarde É a tua vez de estrear aqui na batalha Vamos lá Louco, velho Olha o tamanho dos dois Dois titãs gigantes Praticamente Bora lá O que a gente tem aqui A gente tem tipo 12 Tem earthquake Eu sei que vai ter desvantagem O pau que vai ter desvantagem E a gente acabou Não, ele tá fazendo a gente trocar De Pokémon Ok Eu posso mandar aqui Um Flutter Blitz Se a gente consegue vencer ele Ok, vencemos Boa Ih, sobrou esses carinha aqui Ele é tipo elétrico Estonia Acho que não vai ter tanta vantagem Assim, vamos dar um Fox Blast nele Boa Já foi desenvolvendo Brick Break Pra finalizar E começou a chover Primeira vez que começa a chover Na batalha Beleza Deixou até que Certa o Togodolfo É, velho É, vai ter que ser desse jeito mesmo Pessoal Na chuva Estonia de novo A gente vai vir com um Alakazan Contra esse Mega Lucario aí Na moral Mega Lucario se prepara Aqui eu vou mandar aí O Psyche aqui em cima de Tubor Já tirou metade da vida E pra finalizar Acho que um Shadow Ball nele A gente consegue Ele se curou Ok Ok O que fez aí gracinha demais Né Eu vou mandar um Cross Poison nele E um Slug Bomb Vou mandar um Slug Bomb nele Vou dar um Time 70 aqui Pelo menos, né Não vai ficar essa coisa escura Vai ser a chuva clarinha Né Que é boazinha demais O X-X-O Vai lá Até eu já não aprendi A falar direito o nome desse Desse golpe Na moral Slug Bomb Ok O que a gente faz O Infernape caiu mesmo Vamos estravar o Dragon Mano Pokémon lindo Lindo demais Dragon Pulse nele Boa Já passou Ele tem um Torterra Velho Torterra que tá épico Mano No trailer Torterra redondinho Tô bom empolgado Porque o Torterra O Torterra é um dos meus favoritos Lá de Sinô Né Os iniciais Então Dragon Pulse nesse bicho Vai Boa Trash Velho O Trash Vai retradando demais Dos Pokémon Vai ficar muito opelho Mandou Brave Bundle Trash de novo Beleza Vamos mandar o que aqui Se põe um Gig Impact Não Não Foi E a gente agora Vai ter que enfrentar Esse bichinho aqui É chato Velho O Staraptor É chato demais Esse Bin No Staraptor Passamos pelo Staraptor Dele Ele também tem um Drapion E eu vou mandar um Scald Nesse Drapion Dele Pra pegar a Burn Já é intenção mesmo E a gente pode mandar Fazer o que Um Facade nele Boa Hydro Pump Esse Binzão aqui Ah Rechablau Só Scaldinho A gente finaliza aqui Beleza Vencemos a primeira batalha Contra ele Louco Demais Velho Louco demais Esse cenário Ficou muito bonito Na moral Na moral Agora bora Recuperar nossos Pokens E tentar a segunda vez Ver se ele consegue Passar pela gente Eu vou mudar um pouquinho De estratégia Então bora lá Então Pokémons Devidamente Recuperados E agora bora Pra segunda fase Dessas batalhas Que galera Vai ser louco Agora a gente vai mandar o que O que eu tava pensando Começar com o Suicune Vai ser meu apelão Lá do 10 de começo Mais ou menos né Porque ele vai ter A desvantagem Do tempo gelo ainda Então bora lá Bora tentar ver Como é que fica O bagulho Velho Olha o tamanho do Suicune Do lado pro Dialga Mano Gigantesco Esse Binz nele Boa Ele já trocou a gente Ok Mandou aí o Ele forçou a gente Trocar Mas esqueci de ler Qual o movimento Que tá fazendo isso Ele é tipo Steel Então ele não vai ter É Ele vai ter imunidade E é o tipo Poison Se eu não me engano Então Vai ter que ser Esse aqui mesmo Ok E vamos dar um Rock Slide Nele Beleza É o que a gente tem Que ir pra atacar né Não vou tá trocando Direto o Pokémon Beleza Saiu De boa Eu vou fazer o seguinte Vai Zygarde Beleza Tio aí Filhão E vou mandar o F-Quake Nesse bicho Boa A gente acabou derrubando ele Derrubamos novamente Velho Bom demais Mandou um Luxray aí Luxray que vai ter Desvantagem do F-Quake Beleza Boa F-Quake de novo Quero fazer sweep De Zygarde agora Na moral Quero brincar com o bichinho Boa Aí veio o Mega Lucario Aí o Mega Lucario É o que ferra a gente Né gente O Mega Lucario É o que ferra a gente Eu posso mandar um Dragon Pulse Nele Encontrou quase nada de vida do bicho Mas o F-Quake vai ter um bom dano Se pá Não tirou Velho Roubado Na moral Red Dragon vai lá Use o Trace Kay né Se não sabe brincar Não desce pro Playground Tio Use Flare Beats aí Boa Já Vai na fé Lucario Vai na fé Na moral filhão E Flare Beats de novo Pra derrubar esse Tortera aí Que Tortera acabou derrubando a gente Justo Justo Scaldzinho nele aí Boa Tartaruga escaldada Bora lá Scald No novo Esse Trap Tu não era botãozada Scald Não Velho Aí se bin nele Vai lá Boa É ver o Drapion aí Vamos dar Scald no Drapion Pô Pegou Burn de novo Aí se bin nele Xablau Vencemos Vencemos Novamente Velho Tá Mas Porém Eu fiquei só com dois Pokémon Só Só com o Suicune Com o Alakazan Essa foi hard Na moral Essa foi hard A sorte que a gente tinha ali Uma certa vantagem boa E a gente acabou Vencendo ele Também que o NPC Não soube escolher muito bem Os golpes Para usar o Dialga dele Porque o Dialga Estava com alguns golpes Baneiros E ele acabou não usando Mas tudo beleza Tudo belezinha Vamos deixar os dois Pokémon E bora Tentar deixar Os dois coitados E pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Para ajudar na divulgação do vídeo Se você ainda não é inscrito Inscreva-se Que isso vai ajudar bastante a gente E bora tentar bater a meta De 25 mil inscritos Aqui do canal Eu sei que a gente consegue Então é só divulgar Para os seus amigos aí E galera Até a próxima Um grande abraço Para vocês E fui